Cantou quando estava preso e não desanimou Quero cantar também com Daniel na cova do Ao Senhor você te ignorava Não contive, cara. O grave tocou no coração, cara. O que você faz? É, o que você fala? Tá voltando a alguém do lado? Eu assustei também. Eu assustei o peito. A boca de um presbítero não sabe mais adeusado? Será? Boca de lata? Não. Você pode... ... ... ... ... ... ...